Olá, sou Lauren Escobar, da estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho dois livrinhos publicados aí pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui ao livro de Êxodo, estou no capítulo 23, seguindo. E as feras do campo, se não multipliquei contra ti, pouco a pouco lançarei de diante de ti, até que multipliques e possua a terra por herança. Porém, os teus limites, desde o mar vermelho até o mar dos filisteus e desde o deserto até o frate, porque darei as tuas mãos a moradores da terra, para que lances diante de ti. Não farás aliança nenhuma com ele, nem com os seus deuses. Eles não habitarão a tua terra, para que não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será cilada. A aliança de Deus com Israel. Diz-se também Deus a Moisés sobre o Senhor, tu, Arão, Nadabe e Abiú, e setenta dos anciões de Israel, adorai de longe. Moisés chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois Moisés se referiu ao povo, rodas, as palavras do Senhor, e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu uma só voz e disse, tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, tendo levantado pela manhã de madrugada, e adergiu um altar de pé no monte de doze colunas, segundo doze tribos de Israel. Enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor o holocausto e sacrifício pacífico de novidos. Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacia a outra metade, aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança, leu o povo, e eles disseram, Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então, tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, disse, Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez conosco a respeito de todas essas palavras. E subiu Moisés e Arão e Nadabe e Abiú, setenta dos anciões de Israel. Viram o Deus de Israel sobre os cujos pés havia como pavimentação de pedra de safira, que separecia o céu à sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Moisés e os anciões sobem novamente ao monte. Então, disse o Senhor a Moisés, Sobe a mim ao monte e ficará lá. Dar-lhe tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Quando Moisés lançou-se Moisés com Josué, seus servidores, subiu Moisés ao monte de Deus, disse aos anciões, Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam conosco. Quem tiver alguma questão, você chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem cobriu por seis dias. No sétimo dia do meio da nuvem, clamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte. E lá permaneceu quarenta dias e quarenta noites. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel que tragam oferta de todo homem cujo coração o moveu para isso dele. Recebeis a minha oferta. Esta é a oferta dele. Recebereis ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, pelos de cabra e peles de carneiro, tinta vermelha e peles finas e madeira e acássia, azeite para a luz, especiarias para os óleos de unção e para o incenso aromático, pedra de ônicas e pedra de engaste. Para a estola sarcedotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar. Para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. A arca. Também farão uma arca de madeira, de acássia, de dois covados e meio. Será o seu comprimento e um covado e meio a largura e de um só covado e meio a altura. De ouro puro o cobrirás por dentro e por fora, cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela quatro argolas de ouro e as porás nos quatro cantos da arca. Duas argolas de um lado dela e duas argolas no outro lado. Farás também varais de madeira, de acássia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais das argolas aos lados da arca para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás a arca o testemunho que eu te darei. O propiciatório. Farás também um propiciatório de ouro puro e dois covados e meio. Será seu comprimento a largura de um covado e meio. Farás dois querubis de ouro batido. Os farás as duas extremidades do propiciatório. Um querubim, uma extremidade de uma parte de ouro na extremidade da outra parte, uma. Só peça com o propiciatório. Farás os querubim nas duas extremidades. Entenderão, estenderão as asas por cima, cobrindo com ela o propiciatório. Então, eles, de faces voltada para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, dentro dela porás o testemunho que te darei. Ali verei a ti de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. A mesa. Também farás a mesa de madeira, de acássia. Terá o comprimento de dois covados de largura, de um covado de altura, de um covado e meio de ouro puro. E cobrirás-lhes. Farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor de largura de quatro dedos. E lhes farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhes farás quatro argolas de ouro. E porás as argolas, quatro cantos, que estão nos seus quatro pés. Perto da moldura, estarão as argolas com lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois esses varais de madeira, de acássia, e os cobrirás de ouro. Por meio deles, se levarás à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para o incenso, e as suas galhetas, e as suas taças, em que hão de oferecer libações de ouro puro. Os farás, porás sobre a mesa, os pães da proposição diante de mim, perpetuamente. O candelabro. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido. Farás este candelabro, o seu pedestal, e uma ansteia. Os seus cálices, e as suas maçanetas, e as suas flores, formarão com ele uma só peça. Seis ásteas sairão do seu lado, três de um lado e três do outro. Numa haste haverá três cálices, com formato de amêndoas, uma maçaneta, e uma flor. Três cálices, com formato de amêndoas, e uma outra haste, uma maçaneta, e uma flor. Assim serão seis ásteas, que saem do candelabro. Mas, o candelabro mesmo, haverá quatro cálices, com formato de amêndoas, com maçanetas. Com suas flores haverá uma maçaneta sobre duas hastes, e saem dele ainda uma maçaneta sobre duas outras hastes. E saem dele ainda mais uma maçaneta sobre duas outras hastes, que saem dele, e assim fará com os seis hastes, que saem do candelabro. E as suas maçanetas, suas hastes, serão o mesmo. Tudo será de um só, uma só peça. Obra batida de ouro puro. Também, lhe fará sete lâmpadas, as quais acenderão para alumiar de fronte dele. As suas espevidadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. Um talento de ouro puro, se fará um candelabro com outro, esses utensílios. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. As cortinas do tabernáculo. Fará o tabernáculo, que terá dez cortinas de linho retorcida, estofa azul, púrcura, carnesim com querubins, e fará a obra dele, de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de vinte e oito covados e a largura de quatro covados. Todas as cortinas serão de igual medida. Cinco cortinas serão ligadas umas às outras. E as outras cinco também ligadas umas às outras farás lançadas de estofa azul na orla da cortina externa do primeiro acampamento. De igual modo, farás a orla da cortina externa do segundo agrupamento. Cinquenta laçadas fará uma cortina e cinquenta outra cortina do extremo do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma a outra. Farás cinquenta colchonetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma a outra. E o tabernáculo passará a ser um todo. Farás também de pelos de cabra. Cortinas para servirem de tendas sobre o tabernáculo. Onze cortinas farás. Será trinta covados a largura e quatro covados as onze cortinas. Serão de igual medida. Ajuntarás a parte cinco cortinas entre si. De igual modo. E seis. Restante a sexta, das quais dobrarás na parte dianteira da tenda. Farás cinquenta laçadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento. E cinquenta laçadas na orla da cortina extrema no segundo agrupamento. Farás também cinquenta colchonetes de bronze e meterás as colchonetes nas laçadas e ajuntarás a tenda para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda saber a meia cortina que sobrar prenderá as cortinas do tabernáculo. O cavado, o covado de um lado, o covado de outro lado. De que sobejar o comprimento das cortinas da tenda poderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. A coberta de peles e as tábuas. Também farás de peles o carneiro tintas de vermelho como coberta para as tendas e outra coberta de peles finas. Farás também de madeira de acássias as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá dez covados de comprimento e covados e meio de largura. Cada tábua terá dois encaixes travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar das tábuas, o tabernáculo fará vinte delas para o lado sul. Farás também quarenta bases de prata debaixo de vinte tábuas. Duas bases debaixo de uma tábua para seus dois encaixes e as duas bases debaixo para outra tábua para os seus dois encaixes. Também haverá vinte tábuas ao outro lado do tabernáculo para o lado norte. As suas quarenta bases de prata, duas bases debaixo de uma tábua, duas bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo para o ocidente fará seis tábuas. Fará também duas tábuas para os cantos do tabernáculo da parte posterior. Os quais por baixo estão separadas, mas em cima se ajustarão, aliás, se ajustarão a primeira. A primeira argola, assim se fará.